Salve, gordinhos e gordinhos da família S.A. Tudo bom com vocês? Comigo não tá muito, né? Pois é. Ah, galerinha, como vocês sabem no último vídeo aí que a gente saiu na sexta-feira, eu falei no meio do vídeo algo, que meu pé tava inchado e se não melhorasse... Obrigado, alarme. Ele tá avisando logo pra gente ir logo, mas eu tenho que falar com vocês. É... que se não melhorasse, eu teria que ir na clínica. Porque, olha só, eu vou tentar mostrar pra vocês. A gordinha vai mostrar aqui pra vocês que eu tô sem equilíbrio pra ficar abaixando a câmera, né? Então pega aí e mostra pra eles. Vamos ver se eu vou quebrar a câmera. Olha como tá inchado, gente. Olha a bolota, gente. Põe mais pra baixo, baby. Olha só isso aí, gente, como que tá. Tá vendo? Tá bem inchado. Então, né, gordinha? Isso acontece todos os anos, praticamente, desde que eu cheguei nos Estados Unidos. É verdade, e não sabemos porquê. Então, a gente vai lá, vê o que que é. A gente ia sair amanhã, a gente não sabe ainda, mas provavelmente se a gente sair vai tá nesse vídeo também. Né? Vamos ver o que a médica vai falar lá na clínica. Eu não vou no hospital, vou numa clínica, né? Exato. Que lá é o meu plano de saúde de cobre. E vamos ver o que vai dar. Cara, tá horrível. Nos últimos dias é horrível pra tomar banho. É horrível pra andar. Mas, vamos torcer que não seja nada grave. Sim. No máximo... Desculpa. No máximo, deve ser um brigadeiro que a Abby deixou ali dentro e... Né? Faz parte da vida. Galera, já chegamos aqui no Carnal, que é onde eu sempre venho quando eu tô com o pé ferrado. A Gordinha tá fazendo os papéis ali pra mim, porque eu não posso ficar muito tempo em pé. Que dói, começa a doer. Eu não sei se eu vou conseguir gravar algo lá dentro pra vocês, ou falar algo lá dentro, mas vamos ver o que vai rolar. E esperamos que não seja de nada grave, como eu disse, galera, porque todo ano acontece isso. Todo ano. Sim. Ela tá com os papéis aqui, ó. Isso você tem que sempre fazer, né? Não. Nem sei. Não? Não. Explica aí, então. Quando você fica um bom tempo sem vir aqui, você tem que fazer isso. Mas se, por exemplo, você voltar daqui, você não vai ter que fazer isso de novo. É. É só se você ficar igual eu, só uma vez no ano, aí eu tenho que fazer de novo. Eu venho muito raro, vou pro médico e ir ao hospital, galera. É mais a gordinha do que eu, né? Muito mais você do que eu, em hospitais. Sim. Muito mais, tipo, ela quebra, se joga no chão, tudo, tipo, tudo. Mas é isso, vamos aguardar, galera, e torcer mesmo que não seja de nada grave. E aí, gordinha? Bom, galera, primeiro a moça vem aqui, né? Tira uma pressão e tudo mais. Tá um pouquinho alta a minha pressão porque é normal, galera, porque eu tô com dor. E agora vai vir uma moça aqui, né? Pra ver o que vai ser. E eu vou gravar só isso aqui rapidinho e depois, quando a gente sair, a gente explica pra vocês o que tem, né? O que vai ser. Porque eu não posso gravar muito aqui, tá bom? Dá tchauzinho, gordinha. Ah, gordinha. E aí? Acabamos de sair aqui, galera, da clínica. Rapidinho a gente tá indo buscar os remédios agora, né? Sim. Depois a gente vai mostrar pra vocês que remédio que a gente comprou e quanto a gente pagou. Mas, enfim, fiz raio-x, não quebrou em nada. A bota, ela falou que só pra mim usar, se eu te sentir confortável, usando, né? Mas, o que pode ser, gordinha? Gota. Enfim. Tipo gotinha, x-chocolate. Pode ser gota, galera. E a outra médica da outra vez falou também que poderia ser, mas não era, enfim. Ela me deu um remédio pra gota, pra tirar a dor também, né? Junto. É o mesmo remédio que faz os dois, né? Sim, mas talvez ela vai tirar toda a dor, então você vai ter que tomar outro remédio. Um remédio simples que você compra em qualquer farmácia pra aliviar a dor. Sim. Ah, mas é porque, Daniel? Você come muita carne, é por causa de sal, é por causa do quê? Galera, ela falou que pode ser por N motivos. Nem sempre é por conta que você come muita carne vermelha, nem sempre é por causa de um alimento específico. Mas, a gente vai ter que, em breve, marcar, ver com o meu plano de saúde, né? Pra arranjar um médico mesmo, não uma clínica, e sim um médico. E isso se for gota, né? Porque ela falou que não sabe ainda, né? Ela acha que é, mas ela não tem certeza. É. E aí ela deu esse remédio, e se for, e parar, provavelmente é gota. Porque o remédio que ela deu é específico para gota. Então vamos aguardar, galera. Torçam aí por mim aí, dê assim, força, gordinha, nos comentários com a hashtag. Põe aí. Força, fofulão. E já deixa aquele like também, né? Pra dar aquela autoestima, né, gordinha? Sim, pra me ajudar a acordar. É, porque às vezes vocês esquecem do likezinho aí. Então deixa esse like show aí. Tá saindo vídeo de três vídeos por semana, se você não sabe, hein? Já compramos os remédios, o remédio, né? Foi um só? Na verdade, a enfermeira, não é médica, é enfermeira mesmo, ela mandou uma receita de um remédio. Mas aí também, ela nos deu a opção de comprar outro remédio que serve somente para aliviar a dor. Tá. A gente comprou qual? O do da gota, né? Que é qual o nome? Qual o nome? E o outro pra aliviar a dor? É um remédio muito comum aqui. Ah, que é do Kroger, né? Que é do Kroger, a marca mais barata, né? Sim, mas esse remédio é super comum aqui, todo mundo toma, perdoe de cabeça, dor nas costas, perdoe. Então vamos lá, o meu remédio para a gota, por conta do Obamacare, né, que é o meu plano de saúde. Sim. Quanto que eu paguei? Cinco dólares. E o outro lá, quanto foi? Menos de dois dólares. E ainda tem gente aqui que fala que o Obamacare não é bom. Bom, galera, o Obamacare me ajuda muito, ajuda a AVE demais. Sim. E é bom. Pode ter suas falhas dentro do sistema, mas é bom. Uhum. Tá, ajuda você a pagar menos remédio, menos na consulta. Minha consulta foi 35 dólares. É só. Sem a consulta, bom para chutar mais de 100 dólares aí. Sim, o plano, né? É, bem mais de 100 dólares. Sim. E eu vou tomar agora o remédio com muita água. E você tem que sempre tomar esse remédio com comida na paquiquinha. Muito bom. É muito bom. É por isso que o fogo sozinha. Tchau, mãe. Tchau. Galera, domingão. Estamos aqui. Vamos comer comida mexicana. Nós nunca vieram no Elsie Brittle. Exato. O que significa o chapéu. E depois nós vamos assistir um filmezinho de tubarões. 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 AVE nunca assistiu filme de tubarão, então... Eu já assisti Shark Meio. Não, isso não é um filme de tubarão. Desculpa, isso é humor. Ah, já comemos. O chute. Cheião. E agora a gente vai correndo, galera, para o cinema, porque estamos atrasaditos. Exatamente. Vamos para o filme. Yeah, Shark, Shark. Shark, eu disse Shark. E acabamos de sair do filmezinho, né, Gordinha? E aí? E aí? Meu coração está batendo muito forte, estou super ansiosa. Meu Deus. Foi assustador mesmo. Foi como? Foi te... Galera, ela quase quebrou meu braço. Ela ficou assim, ó. Mano, eu juro, uma hora quase que ela deslocou meu braço. Eu estava morrendo de medo. Algumas vezes eu parei de ver a tela e comecei a olhar as cadeiras e tipo, as paredes e tal, para me distrair, porque eu estava ficando com muito medo. Cara, assim, vou dizer para vocês que o filme quase não me surpreendeu. Me surpreendeu um pouco. Porque eu não estava acostumada. Sim. Agora, você que já viu vários filmes aí de tubarão e coisa e tal, você não vai se surpreender com algumas coisas desse filme. Vamos esperar a nossa amiga que ela está no banheiro. Você não vai se surpreender com algumas coisas desse filme, mas uma parte do final me surpreendeu um pouco, mas o resto não. Por isso que eu dou apenas 3 pipocas para esse filme de 5. E você? Eu dou 4 porque eu fiquei com muito medo. E se eu for assistir um filme de terror, eu quero morrer de medo. Porque eu estou pagando para ficar assustada. E realmente, eles entregaram aquele susto enorme que eu estava querendo. Ela quase realmente quebrou meu braço. Gente, sério. Na verdade, eu quase saí com o braço deslocado lá de dentro. Mas assim, nada de surpreendimento para mim. Mas é um bom filme. É um filme para você não vir procurando uma história boa e tal. É para você se assustar, para você ficar... É, se divertir, cara. Nada demais, entendeu? Exato. E tem apenas uma lista moral nesse filme. Não vai no fundo do mar, em jaula. Pois é, não é uma boa ideia. Pois é, não mesmo. Ok, 0 a 5. Desmovei. 2? Eu digo 3 e a Abysa digo 4. 2 e a half. E você? 0 a 5, desmovei. 4. Ela diz 2. Você diz 4. Eu digo 3 e a Abysa diz 4. Galera, acabamos de chegar aqui no Starbucks. Eu quase dormi no carro, porque elas estavam conversando, conversando, conversando e eu... E vamos tomar café, né, gordinha? Sim. Você nem gosta disso, né? Ah, olha. Eu odeio. Pois é. E você falou que um dia trabalharia aqui? Sim. Exato. Por quê? Porque é café. E aí, você acha que você ia ter café de graça? Exato. Galera, já estamos aqui. Peguei aqui um frappezito. Eu peguei um java-chip frappez. É igual meu, né? Que é tipo chocolate com café. Igualzinho o meu. E você? O que você tem? É bolo de limão. Ah, é leitinho. E você? Pode ir para mostrar. Só das minhas. Gosto de chocolate branco igual eu. Mas hoje eu quis pegar um... Um cafezinho. E, galera, eu e a Abby pagamos dois. É o médio, né, que fala grande. Aham. Pagamos onze e pouco. Diz aí para a gente nos comentários quanto vocês pagariam no médio aí do Brasil. Porque o grande é o médio, né, aqui. E é isso. Vamos aproveitar aqui que está sozinho. Está gostoso? Geladinho, né? Está quente, galera. Está calor pra caramba, cara. Mas é isso. E aí, gordolão, tacara, caraca, tchaca. Ótimo. Galera, chegamos em casa, né, gordinha? E estou, estou recebendo o pedrinho do filho aqui. Ó, meu Deus. Bom, a gente acabou passando rapidinho no Kroger. Mostra lá pra eles, baby. O que a gente pegou a mais que... No próximo vídeo vocês vão ver aí o jantar, o almoço, não sei que horas vai sair. É. Que a Abby vai fazer e a gente comprou duas coisas pra incluir nesse... Nessa refeição. Nessa refeição que ela vai fazer no próximo vídeo, O que é o que, gordinha? É macarrão, é algo grego. Eu não sei como se chama, mas é macarrão com temperos, tomate, azeitona, algumas verduras e queijo feta. Que custou 3... não, 5,19. Era por quilo, né? Exato. E esse bolinho que a gente pagou da outra vez, mas só pegou agora, né? Sim. Que custou? 3,49. Que é um bolinho de quê? Tem canela, tem noz picante, tem algumas coisas a mais. Uma noite de gorduras pra você, né? Exato. É por isso que eu gosto de ser muçulmana, porque tem... O Eid é 3 dias. Então são 3 dias de diversão e gordura. Mas, por mais que seja um bom vídeo, não é mesmo? Nós vamos finalizando aqui, não é mesmo? Exato. E olha só, galerinha. Nossas redes sociais estão aparecendo aí, então, todas na descrição. Segue lá, que a gente tem feito lives frequentemente no Instagram e no Facebook. Mas, gordinha, diga pra nós. Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Pra deixar nos comentários. Hashtag Maldito Tubarão. Então deixa aí nos comentários, galerinha. Não se esqueçam, por favor, de deixar aquele likezão pra tá fortalecendo a máfia do Família CA, demorou? E também, galera, tá aparecendo logozinho e se inscreve que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. É a nossa meta desse ano, contamos com o apoio da Família CA, não é mesmo? É. E também estão aparecendo os dois últimos vídeos. Assista, por favor, porque são show de bola. Ficaram sensacionais, galera. Tá bom? E é isso, não mais por aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Dum, 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 dum. Ah!